Agora sim, tá valendo Praia da Zedinha, em Búzios As madames Tudo na praia Vamos dar uma olhadinha Como é que tá essa água clarinha Que maravilha Olha os peixinhos ali no fundo Show de bola É pessoal Agora nós vamos dar tchau a Búzios No penúltimo dia E até a próxima Vamos curtir essa água clarinha de hoje Valeu E até a próxima Tchau